Via Hirakne, ator Rússi, comandante Pantel, município Aileu, superintendente Jorge Monteiro, jornalista Cira e o quartel Pantel Aileu. Jorge Monteiro explica, motorizada Hirakne, polícia prende a rua Iratina de um roçano do racenito de Rússi, atividade de passar vista no evidência Cira-nei, já dá uma segura rota e o quartel Pantel Aileu, mas ator agora na imba motorizada Cira-nei lá apresenta documento de Ruma. Motor ilegal Cira-nei, motor ilegal Cira-nei, motor ilegal Cira-nei, durante, ita haré para efatifat em Los Calais, mas depois de a nomeação, ita hará uma específica ida, curso só de tal motor evidência Cira-nei, motor ilegal Cira-nei, ita construíte uma fone ida, motor Cira-nei, ita tal hotubai halaran, ita assegura para a bambairua se ita decisão nona ou se tribunal ato devolver a mané motorizada Cira-nei, ita é esperança ida catat motorizada Cira-nei, ita prende, né? quando ita ordenonato devolver, naim mai fotikari, motor Cira-nei, mantenga a condição nebe que diacnebe. se ululugne para Arbirudet, agora ita halone uma curso Cira-nei, ita tal balaran. além de nem motorizada balu, nebe Pentele prende, tamba documentos inválidos, tamba ne Pentele Haruka Bacelo multa, e a banco, na pleão saber, aniceto leite, GMN.